Música Nossa Tchau. 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 Norte izquierda, norte izquierda. Puedes salir por norte izquierda. Tchau. Es el de 1, 2, 3. Está listo. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. A la verga. A la verga, güey. Qué per... La verga, güey. La verga, güey. Tem paralyser? Tem paralyser? Tem paralyser? Tem paralyser? Renova o match call ali. Match call, match call, match call. Ó, escuta, 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 escuta. Vai chutar ele no choropasta. Tem paralyser? Ó. Chuta ele no 3. 1, 2, 3. Vai. Estou chutando ele. Estou chutando. Tropou baga, tropou baga, tropou baga. Tropou baga, tropou baga. Tropou baga. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 Me apliquei, me ap... Ixi, tomei. Nem vi morrendo. Perdeu o full blast? Essa uma puxade. E eu vou te dar uma puxade. Eu não sei, eu vou te dar uma puxade aqui. Olha a puxade. Lá bota. Direito. Tô indo, tô indo, tô indo. Ô, tô aqui, tô aqui. Caralho. Ai, não tá por cima. Não, velho. Morri. Nem na hora que eu cliquei na food, cara. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.